E, então, vai muito de momento, assim, sabe? Mas o que eu mais escuto mesmo é Justin, Billie, Sabrina, Taylor. Essa é a minha estiloscada. Essa vibe, essa vibe. Essa vibe. Inclusive, você conheceu Sabrina Carpenter, né? Conheci. Me conta. Conheci, gente. Não, vocês... Eita, a pedrinha voou aqui. Tá tudo certo. Peraí, deixa eu só arrumar aqui, ó. Pronto. Aí foi. Conheci, foi um surto. Tá. Foi um surto. E é muito engraçado como, tipo assim, aconteceu tão rápido que eu fiquei meio surtada, sabe? Eu não consigo lembrar do que aconteceu. Eu não consigo lembrar do que ela falou pra mim direito. Assim, eu lembro do básico, porque eu saí falando pra todo mundo. Contei na internet, tava tão animada. Mas eu não consigo lembrar, assim, sabe? Como foi exatamente a situação. Então, mas foi muito doido, assim. Foi muito do nada. Eu não tava preparada pra isso. Não tava... Você não tava esperando essa situação. Então, foi bem... Foi bem emocionante. Foi bem emocionante, sim. E você me contou, quando você me contou que você tinha conhecido a Sabrina, que teve uma vibe com o cabelo. Uma tour sua em relação ao cabelo. Me conte. Porque o meu cabelo tava exatamente no mesmo tom que o dela. E aí, ela... Eu cheguei assim, né? Tava super nervosa. O meu inglês travou na hora. Mas eu falei... Todo mundo acha a gente parecida. Falei assim pra ela. Aí, ó. Tava no mesmo tom. A gente vai mostrar a foto aqui pra vocês. Nesse momento. Tava no mesmo tom o nosso cabelo. E aí, ela olhou assim. Ela falou... Ah... Tá parecida. Ela falou tipo... Ah, tipo gêmeas. E aí, o pessoal da produção ficou olhando também. E depois falou... Nossa, parece mesmo o tom do cabelo. E aí, quando eu vi na foto... Até misturou o nosso cabelo. Isso aqui mesmo. Eu não sei... Se é seu ou se é dela. Porque tava muito parecido. Esse é meu. Esse aqui é tipo... Esse foi o meu. Esse foi o meu cabelo. Mas é, assim... Foi um momento muito único, assim. Ainda mais nesse show. Eu peguei grade nesse show que ela fez, né? Foi um pocket show. Eu saí correndo, gente. Eu falei... Eu não vou ver ninguém. Eu saí correndo pra pegar grade no show dela. E deu tudo certo. Se eu não me engano, foi em 2018, né? Foi. 2018. Eu lembro. Ela tinha ido pra Argentina gravar Soul Luna. Fazer uma participação especial. E depois ela passou aqui no Brasil. Porque ela tava... Eu não sei se era o lançamento dessa era dela. Mas eu acredito que sim. E aí ela teve até um show na Rádio Disney também. Eu lembro que meu amigo ficou lá na porta. Ela foi falar com meu amigo. Eu não fui. Fui depressão na mesma época também. Mas tá tudo certo. Ai, ela é maravilhosa. E aí nesse dia eu achei muito legal também. Porque assim, ela não tinha tempo de fazer meet and greet com todos os fãs. Mas ela desceu. Foi lá no prédio do Google. Ela desceu. E ela tirou foto com todo mundo. Inclusive ela até postou essa foto no Instagram, gente. Então assim, maravilhosa. Eu acho ela realmente incrível. Uma fofa. Ela é muito fofa. Muito fofa, pessoalmente. Linda. Sabrina, vem bater um papo com a gente. Agora que eu já tô indo pro outro olho, gente. A gente tá conversando, ó. A pedrinha vai. Já tá terminando. Isso aqui é tudo uma... Ah, gente. É isso aí. Muito obrigado a todos. É isso aí. Obrigado.